Simbora rapaziada, hoje temos uma incrível novidade, olha só como veio bonito isso aqui, mas qual é a novidade? O FIFA atualizou, tá? Se você ligou seu videogame ou no computador, você viu aí que teve uma atualização no FIFA. Vamos ver se aí mudou alguma coisa no draft, eu tava achando estranho um pouco a gameplay, porém as cartinhas vindo no draft estavam incríveis. Pelo menos até ontem, tava show de bola. E agora a gente tem até que um começo interessante, tá? Tá começando com essa tática aqui, ó. Eu acho que eu vou de Govul aqui, cara, porque é um carinha bom, né? É um carinha bom 87, tem um Cole também, posso usar ele na esquerda, eu acho que é um Cole até um pouco mais interessante que ele, ou não. Tem esse Hernandes que é muito bom, o Felipe Anderson, mas eu vou de Cole hoje. Rapaziada, chegou o momento de falar do nosso grande patrocinador Blaze, pra quem não sabe, Blaze é uma plataforma que tem jogos onde você pode jogar, você pode ganhar o dinheiro, você também pode perder, tá? Eu sempre gosto de falar que você não vai só ganhar, gente. Acontece de perder e ganhar, é super normal. Outra coisa, para maiores de 18 anos, tem sempre muita consciência, beleza? Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como funciona o novo jogo que se chama Plink. É o seguinte, a gente tem aqui essa numeração embaixo. Notem, se a bolinha cai aqui no 0.2x, eu perco. Quanto mais na ponta, mais eu ganho. Mas essa não é a configuração padrão. Eu boto assim, tá? Eu boto aqui risco alto e 16 linhas. Mas só pra você ter uma ideia, tem como jogar com 10 linhas, tem como jogar com 8 linhas. Eu gosto de jogar com 16, porque eu tenho a chance de multiplicar a bolinha aqui por 530. Também gosto de jogar aqui entre 50 e 100 reais por bolinha, tá? Então vamos botar aqui 100. E aí você vai apertando ali, começar o jogo. Nota, eu tava com 8 mil e alguma coisa. E, mano, as bolinhas vão caindo. Quanto mais na ponta, mais você ganha, tá? Pode dar uma respirada, pode jogar até cair. Tipo um 68x que foi o que aconteceu comigo. E o meu total ficou com 14.844. Foi maravilhoso, foi lindo. Eu adorei. Se você quiser fazer parte, é simples e fácil. Seu cadastro é rápido de fazer. E se você usar esse cupom aqui, OLUK, você ganha um super bônus de boas-vindas. Então aproveita porque o cupom é bom. Tá? Lembrando, mais uma vez, para maiores de 18 anos. E, rapaziada, já deixa o like e se inscreve no canal. Amanhã temos evento no FIFA. Toda sexta tem evento. E vamos ver se aí vai trazer cartinhas para o draft, né? Às vezes ela traz cartinhas só pro ultimate team, mas tirando draft. Às vezes aqueles desafios de montagem de elenco, coisa do tipo. Vamos torcer pra que apareça aqui no draft também. Olha só esse Ney, cara. Convenhamos que essa não é a melhor foto do Ney. Mas é uma cartinha boa, ainda assim, né? O Ney tem sempre 5 barra 5 ali de fintas e perna ruim. Essa cartinha dele é tudo 80 pra cima. Só defesa e físico. E não. Uma cartinha muito boa. Dá pra usar também de meio campo esquerdo e meio campo ofensivo. Tô pensando em pegar ela, hein? Tô pensando em pegar ela. Veio o Bear Camp ali, veio o Raj, mas esse Ney aqui... Mas não tinha tirado esse Ney ainda, né? Eu não sei quando é que ele ganhou essa cartinha especial ou se tinha, não lembro. Ney Berrante. Ney Berrante. E na direita... Uh! Esse back ainda é pesado. Esse back ainda é pesado. Bom, de início já dá pra ver que o draft tá legal. Então a Dona EA não mexeu no draft. Atualizou o jogo. Eu acho que ela botou novas faces de jogadores que não tinham ainda e outras coisas. Não sei quais atualizações realmente ela fez. Mas no draft em si parece que a gente tá safe. Estamos bem aqui. Philips, vem pra cá. Outro volantinho. Brozovich. Temos o Adams. Mas vai ser o Brozo, né? O Brozo ele broca. Broca no sentido de defender. Mas ele tem dedicação média, hein? Aí não me agradou não, mas aqui as opções não são tão boas. Vou pegar o Brozovich mesmo. Será que a zaga vai vir brava? Será? Não. Não começou. Não começou legal aqui a zaga. Vamos pegar o Aridane? Talvez. Vai ser ele mesmo. Vou ter que tirar esse cara daí. Tá pra mais no zagueiro. Agora já deu uma melhoradinha. Esse pão americano aqui é muito bem-vindo. Tá. 85 de ritmo, defesa alta, um físico de dar inveja. E na lateral direita. Pô, aqui foi triste. Vou pegar o Dalô. Confiando que ele vai nos ajudar ali na esquerda, mas... Hum, não curti. Na esquerda temos o Capo de Vila. Vamos de Capo de Vila, né? Teve até outro draft que a gente tirou o Capo de Vila e eu acabei não botando no time titular. Eu tava vendo nos comentários ontem e alguém falou assim... Lucas, não acredito que você esqueceu o Capo de Vila. No banco? Pois é. Porque eu esqueci mesmo. Faz uns vídeos atrás já. Mas agora ele tá aqui pra ser titular. Vamos ver se ele vai se manter. Agora temos o nosso goleiro. Uh, lá. Foi um aniversarinho da galera. Boa. Tá, teria que mexer muita coisa aqui. Um zagueiro, um volante e um atacante. E um lateral direito. Se viesse, seria bem-vindo, né? Quatro cartas pra gente mudar no time titular. Eu acho muita coisa. Quando é duas cartas, até vai. Mas claro que a gente tem várias opções aqui no banco e a gente pode conseguir isso. Ó, tá vendo? Já tem goleiro bom. Aí manda mais goleiro bom. Não precisava. Não. Poderia vir jogadores bons de outro momento. Mas... Eu vou pegar o Van der Sar. A gente bota aqui e o LaFonte vai pegar um banquinho. Precisava de um zagueiro bom do Nier. Gastou o Aiko no goleiro, né? Né? Beleza. E o Marquinhos aqui é bom. Mas precisava de uma cartinha mais parruda, velho. Uma cartinha melhor. Tem esse o Robertson. Acho que eu não sei se eu vou de Nuno Mendes. Tem também o Tripierre. Vou de Nuno Mendes. Então, pelo menos na volância, né, do Nier? Opa. Kimmich faz a volância pra gente? Faz. E é brabo. Faz até lateral direito, se a gente quiser. Essa cartinha dele é boa demais, né, mano? Dedicação alta no ataque. Quatro barra quatro. É volante. É lateral. Meio campo central. Tem noventa e nove de condução. Noventa de passe. Tem um ritmo até que interessante. Defesa alta. Ele vai ser o nosso volante no lugar do Brozovic. Hum... O Ciala tem aparecido o tempo todo, né? Esse Muciala que tá em todas. É uma cartinha boa também. Dá pra usar ele pelo lado esquerdo. Ou então de meio campo central. Mas não temos meio campo central nessa tática. Numa dessa a gente usa ele e o Ney no meio campo. E o Cole vai ficar no banco, talvez. Deixa eu ver aqui. Ele joga de meio campo direito também. Mas aí o Beckner é titular. Não tem nem que ver. É, vamos ver o que a gente faz. Por enquanto ele fica ali. Seguimos aqui o Rodrigo, né? Não, não vou gastar o Rodrigo, não. Vamos de Zaniolo. O Rodrigo tem umas cartinhas boas. Eu preciso de um atacante, velho. Uh, Jairzinho. Mano, o dia de aniversário é bom demais. O problema é que ele não faz o ataque. Mas qualquer coisa a gente improvisa ele lá. Qualquer coisa a gente improvisa ele lá. Agora eu vou pegar aqui no final do banco. Cara, tem Jairzinho e Ney. Uh, o Kivara também veio e é brabo demais. Esse Kivara aqui sabe o que faz com a bola, né? E não é só no game não. Na vida real também. Mais uma boa opção pra gente. Cara, o nosso lado esquerdo tá apelão demais. Tem o Musiala que dá pra usar. Tem o Ney. Tem o Cole. Tem agora o Kivara. São muitas opções. Olha só. Ou melhoro a zaga ou eu melhoro a lateral direita. Acho que eu vou melhorar a lateral direita mesmo. Eu vou botar o Hakimi e vai sair o Dalô. Cara, mais um atacantezinho então. Só pra gente ter mais uma opção além do Jairzinho. Porque o Jairzinho nem é opção, né? Eu falei que eu vou improvisar. Então um atacantezinho de ofício aqui bom seria... Né, não vai vir, gente. Infelizmente a gente vai ter que morrer com esse Tchurran na mão. Acho que é Tchurran o atacante lá na frente. É, no ataque deu bem ruim, gente. Deixa eu ver se é o Tchurran mesmo. Ele mesmo. Cara, eu vou improvisar o nosso amigão ali, cara. Não tem nem que ver. O Jairzinho ou então até o Kivara. Mas acho que Kivara... Não sei. Acho que prefiro improvisar o Jairzinho mesmo. E vamos confiar no Ney berrando, né? Esse Ney berrando aqui tem tudo pra fazer a diferença pra gente. Vamos ver se realmente ele vai jogar muita bola. Vamos lá de treinador. Cara, nenhum treinador ajudou a gente. Então vamos de Tchurran mesmo, vai. Nome conhecido. E aí, cara, vou fazer... Nossa, o trio ficou bonito. Trio bonito. Fato, né? Nosso ataque atacante fixo lá não tá legal. Então a gente vai ter que improvisar o Jairzinho. Vamos ver se ele vai se dar bem. Eu acho que sim, manos. Por quê? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Apesar de ele não ser atacante nem na posição dele secundária. Ele é meio campo direito. Ele tem 5 barra 5. Ou seja, chuta bem com as duas pernas. Dribla muito bem. É rápido. Tem a condição boa. E ainda ele tem dedicação alta no ataque. E a finalização dele é 92. O que quebra um pouquinho é o físico, né? Se ele tivesse um físico um pouco mais alto aí, seria um tanque, né? Mas, cara, eu vou ter que improvisar. Ele não tem jeito. Vamos ver o nosso adversário. Tem um guletão. O ataque dele tá bom. Esse Vini Vinior é bom demais, vai. Já vamos fazer a troca agora de início. Não dá pra ficar com esse Tchurã aqui não, cara. Vai lá, Jairzinho. Faz a boa pra gente. E por enquanto o Cole vai titular. Depois a gente troca aqui. Sei lá, com o Sealo ou o Kivar. Tá valendo já, né? Boa bola. Falando do Tchurã agora. Já dando um passo aqui, ó. Opa, passou o gol. Nossa, o cara passou direto, mano. Mano, quase que o Tchurã fez o gol, tá? Quase que ele fez o gol, velho. E ele vai sair agora. Ó, Jairzinho tá ali. Vamos tentar fazer com o Jairzinho. Bola foi nele. Ai, Jairzinho é brabo, mano. Rapaz, que bola que ele deu aqui no... Boa. O passo foi sensacional. Ó o Ney. Boa bola, Ney. Ai, Jairzinho. Eu inventei, eu inventei, cara. Fiz um passo nada a ver. Agora vai me quebrar aqui. Marquinhos já foi... Boa. Ney de novo. Fora de campo. Boa, Ney. Ô, Jairzinho. Esse Beckner é brabo. Aqui, ó. Chute cruzado, Beckner. Nossa senhora, vai, Paul. Uh! Vamos, Azerinho. Fala do Paul agora. Fala. Rapaz, mas o chute do Beckner foi maravilhoso também, né? O cara derrubou bem, hein? Olha o Vini, né? Nossa, o Van der Sarmen me assusta, cara. Nossa senhora. O passo que ele deu foi teleguiado, né? Que passo foi esse, cara? O passo foi o gol. Na hora que eu vi o passo ainda ali, não. Eu vou tomar de certeza. Passo perfeito. Tudo igual. Eu nem tenho tempo de ser feliz muito tempo. Eu nem tenho tempo de ser feliz muito tempo. Aí, ó. Vou pra trás. Boa. Ai, cara. Não é possível que foi na trave, velho. Jogadaça do Jairzinho. Jairzinho de novo. Correndo atrás. Boa. Hakimi. Golaço do Hakimi, mano. Cortou e se mandou. Estamos na frente de novo. Olha o Neiberhan. Está jogando bem o Neiberhan. Passa aqui. Boa, Beck. Olha o Philips. Ai, daí ele catou. Bora, Jairzinho de novo. Foi nele. Uf. O Jairzinho está merecendo. Já acertou a bola na trave. Já construiu jogada de gol. Só não fez ainda. Mas, mano, está jogando muito. Boa. O Jairzinho sai no estilo. Vai de outro aqui. Ele vai ganhando. Ele é um tolo. O Jairzinho balançou. Toca no Beckham. Beckham. Pegou o goleiro. Cara, que jogada do Ney, mano. Ai. Um minuto de silêncio para o Jairzinho. Boa bola do Beckham de novo. Raquille. Cruzou o Jairzinho. Caraca, velho. Que zique é essa, mano? O Jairzinho se apresenta bem. Ganha na velocidade. Ganha no posicionamento. Mas todas as finalizações dele ou vão na trave ou vão para fora. Impressionante. Cara, está zicado. O Ney está jogando muito, mano. O Ney está controlando meio campo. Capo de Vila. Bateu. Que defesa. No Jairzinho, gente. Ó, foi nele. Agora o zagueiro que estava bem ali. O zagueiro, na verdade, nem é zagueiro. Boa, Ney. Boa bola, Ney. Virou? Rapaz, voltou para a gente. Tentei tocar aqui no W, né? Puxou, mas cuidado, Ney. Ó, o Ney. Dá uma giradinha. Escondeu a bola. Ney. Ai, mano. O Ney ia fazendo um golaço. Tira de novo. Boa recuperado. Ó, o Becker. Voltou para ele. Fecha bem para bloquear. Aqui. Bola no Cap de Vila. Philips. Caramba. Becker. Que isso. Cara, vocês estão vendo. O que o jogo está fazendo para não marcar mais um gol e não ficar 3x1? Que isso, velho. Inacreditável. Tá maluco. Vamos botar o nosso amigo Kivari, então? Vamos lá, Kivarinha. Vamos fazer a boça. Tudo bem que tem o Muciala também, né, cara? E agora, velho? Oxi. Tudo bem. Depois eu boto ele. Uma faltinha. Bora ver o que vai rolar. Fute fora da área. Volta lá. Jairzinho. Levou. Nossa, não entra. Não entra. Boa jogada. Vai passar o Raquel agora, gente. Vai, Ney. Mano, o que eu vou tomar de gol? Vou ter certeza. Eu vou tomar gol nesse jogo aqui. Ele vai empatar a partida ainda. Boa. Ai, quase. Vai, vai, vai. Ney. 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 Mentira que entrou. Finalmente. Finalmente. Tem que ser o Ney Berrante para fazer esse gol, cara. Respeita o Ney Berrante. Agora vamos testar o nosso amigo aqui, né, cara? Que varinha. Vai lá. Boa. Filipes. Ah. Mais um. Mais um. Foi. Agora foi. Parece que agora a bola resolveu entrar, hein? E aí tirou lá o código para a bola não entrar mais. Como que varinha? Já tocou bem. Nossa, quase que o Jairzinho consegue. Boa que varinha. Girou bonito. Foca no Jairzinho. Boa, Jairzinho. Escapado de dois. Fiz a finta. Vai levando. Ai, mano. Tem que ter mais um grudinho. Nossa senhora. É a terceira vez que ele chega e ele tem dois gols. Só para vocês terem uma ideia, né? E, cara, eu vi a jogada dele se desenhar. Eu tentei ali brecar de qualquer jeito. Mas a bola foi passando, foi passando. Ele fez o gol. Agora o Ney Berrante deu uma... Nossa senhora, Ney. Se manda, Ney. Aqui no meio. Não, o passeio era no meio e estava fácil. O que varia roubou. Soltou a bomba, o goleiro pegou. Agora, será que o Jairzinho tira a zica? Não. Cara, o zagueiro dele melhorou muito no segundo tempo. E acabou com o jogo do Jairzinho. Ô, Jairzinho. Agora limpou bonito. Olha o Ney. Catou de novo. Olha o chute. Ai, cata tudo. Cata tudo. O que é esse goleiro aí, velho? Bola viva ali. Ah, saiu no meio. Ney. Jairzinho. Ah, ele desencantou. Ele desencantou no finalzinho. Impossível, impossível. Jairzinho. Jairzinho. Tira a zica dele. Cara, ele estava zicado esse jogo. Primeiro tempo ele jogou bem, mas não fez gol de terro. Segundo tempo ele estava perdendo todas. Não ganhava na velocidade, no drible, em nada. E aí ele tira a zica. E a gente vence por 5 a 2. Deixa eu mostrar o negócio para vocês. Galera, 26 finalizações contra 4. Das 4 que ele chutou, 2 foram gols. Só para vocês terem uma ideia, né? 50% de aproveitamento. E olha, nossa, mano. A gente não teve mais gol porque o FIFA não quis deixar a gente fazer gol. Vocês viram. O goleiro dele pegou tudo quanto é jeito. Bola passava por fora. Na trave. Não entrava de nenhum. Mesmo assim, a gente fez 5 a 2. E o Neymar berrante é top. É mito. Não tem jeito. Cara, é bravo. Tá? Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até mais.